Mas me conta, agora eu queria, mas eu fiquei curioso no teu dia a dia ainda, qual é que dá? Então tem essa parte, né, que tu pega, não negocia teu treino, mas sempre de noite, o treino, né? Por exemplo, se eu vou viajar, aí eu sei que eu viajo, sei lá, 10 horas da manhã. Porque daqui a pouco tem o Manual do Cagalhão, né? Tem o Manual do Cagalhão. Tem isso? É, a gente voltou agora, né, Desossos? Vou voltar hoje? Olha o piseira. Eu vou te explicar daqui a pouco, eu vou te explicar. O Manual do Cagalhão é uma... é frases, vou te dar um exemplo... O que é o Cagalhão, só pra entender. O Cagalhão é aquele cara que dá desculpa. Ah, esse é o Cagalhão. É o Cagalhão, é o Cagalhão. É que é do Sul, né? É o Sul, assim, né? Tem aquele... é o Cagalhão, aquele cara que sempre tem uma desculpa, eu vou te dar a mais básica. São Paulo é o Miguel, Miguel. É o Miguel. O Miguelzinho. Que o mais de todos que falaram, que tem o Manual já tá bem completo, tem várias pessoas falaram, né? Todo mundo que vem aqui fala o Manual, né? Sua frase ou que ouviu muito. Então tem a do Rafael dos Anjos, que falou segunda-feira ou começa. Essa é pra não... Segunda-feira ou começa, essa aí é a... Então essa é a melhor pra pessoa entender o que significa o Manual do Cagalhão, entendeu? É que segunda-feira ou começa é treta, porque assim, você parar pra pensar que o corpo não tem calendário, não tem calendário e não tem relógio, mano, você pode começar no domingo, meia-noite, entendeu? Não existe isso aí, desculpa de quem não quer fazer. Mas é isso que eu tô te falando, entendeu? Esse é o Top 1 do Cagalhão. É isso aí, e tá lá como o Top 1 mesmo, tá, né? Como o Top 1, né? Tá lá o Rafael dos Anjos que falou. Então tu pode falar do teu, puta, já chamei no Manual desse jeito, ou, puta, escutei muito isso já também. Mas foi depois. Tá bom, beleza, tá bom. Tem várias coisinhas, tem várias coisas aqui. Tá bom. Sabe, né, que tem o dos nossos e cu de cachorro também, né? O dos nossos. Dos nossos e o quê? Colocamos aí, ó, o resgate do cara. Não acredito, olha só, puxou o resgate do cara, velho. Olha que loucura. O resgate do homem que sobreviveu. Eu tô sem áudio, tá? Quantos dias você falou? Dois dias? Dois dias. Sessenta horas, mano. Tu tá louco. Não é dois dias, não. É mais, né? Deu quarenta e oito, pô. O cara ficou dois de meio. É que eu não fui pra escola. Hein? Caralho, olha a cara dele, mano. É brasileiro isso? Não, 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 não. É, não, é, não. Nigeriano. Nigeriano. Olha que loucuras, nossa. Imagina, né? Isso é o momento do resgate nele, cara. Imagina, trinta metros, nossa, embaixo do lado. Tá louco, que loucura, velho. Aí botaram o colete pra arrastar o bicho pra cima. Gostei dessa real puzeira. Chamou na experiência, hein? Aí sim, hein? Legal porque botaram... Como é que o cara também não sabe... Tiveram que botar uma máscara nele direitinho. Ele não sabe onde ele tá. Ele não sabe a quanto tempo de distância ele foi. Não, ele chegou a desmaiar. Teve uma hora que... Falou que ele desmaiou. Depois ele acordou. No resgate? Não, antes, antes. Antes ele falou que desmaiou, acordou de novo. Conseguiu ficar vivo. Não, imagina que o bicho tá fraco, né, mano? Que loucura, velho. 60 horas sem comer, sem água salgada. Não tem o que fazer, cara. Não, não dá o que nem... Mas ele teve que fazer as necessidades ali, né, meu? Legal, querido. Teve que... Ou terminar o que já tava fazendo. Já tava numa grande privada ali, mano. Ele teve que terminar, né? Caralho. Puta que... Imagina, ele falou que fedia muito. Tinha um foedor dos cadáveres do lado, assim. Um foedor muito forte, assim, dos amigos, né? E água salgada com bicho, com corpo. Está louco. Fora o medo de vir um tubarão, caralho. Falei, pô, tá cheio de corpo ali, mano. Tá louco. Deus do livro. Que loucura, né, velho? Essa aí foi foda mesmo, velho. Não, esse aí... Não era a hora dele mesmo, velho. Não era, não era. Esse aí tá alinhado com Deus. Tu acha que existe mesmo? Cada um tem a sua hora ou não? O que tu acha que você tá falando sobre isso? Cara, é difícil, né? Você falar, ah, é a hora do cara, assim, né? Acho que a gente não tá programado pra isso. As pessoas falam por falar, então. É, acho que... A gente tem uma mania de querer explicar o inexplicável. Tipo, Deus. Você acredita em Deus? Claro. Então, eu também, de uma forma absurda, acho que a minha vida é totalmente alinhada com os propósitos dele pra mim. E aí, Deus não tem explicação. E a gente fica, ah, era a hora dele, Deus chamou. Mas não tem isso, não adianta você querer explicar, velho. A gente sabe que, desde o momento que a gente nasce, a gente vive numa contagem regressiva. Um dia a mais é um dia a menos, sempre. Que loucura, né, velho? Um dia a mais é sempre um dia a menos. Então, ah, feliz aniversário. Por quê? Um ano a mais de vida? Não, um ano a menos de vida. E é assim, a gente tá na ampulheta. Contagem regressiva. A única certeza que a gente tem, desde que a gente nasce, é que a gente vai morrer. O resto é tudo, pode acontecer. Pode ser que eu fique rico, pode ser que eu seja bem-sucedido, pode ser que eu bato o carro, pode ser que eu case, pode ser que eu tenha... O outro só não pode ser. A única coisa que não pode ser ou não é que você vai morrer. O quadro pode ser. Pode ser. Só que é morrer não. Morrer é a certeza que você vai. Então, ah, era o momento... Porra, morreu, explodiu um avião. 600 pessoas sobreviveu um... Não era a hora dele? Não sei. Irmão, não sei. Aconteceu muito disso aí. Quantas pessoas morreram nessa brincadeira aí? Só sobreveu esse cara. É, só ele. Só ele. Em Chapecó, aquele do acidente em Chapecó também, lembra? Aquele do time. Tá louco. Tá louco, imagina que louco. Só quantos? Acho que dois ou três sobreviventes. Acho que foram dois. Mas por quê? Porque eles eram mais abençoados que os outros? Porque era a hora dos outros. Não era, né? Não dá pra gente levantar essa pauta, entendeu? Não dá. Porque eu acho que... Vamos voltar pro esquédio. É, vamos vivendo. Só um adendo aqui, que você me corrija se eu estiver errado, tá, Felipe? Eu acho que uma forma que você falou de se aproximar de Deus, que ajudou até pra mim, foi você falar que, tipo, a sua tratativa... Tipo, o pessoal perguntava pra você, pô, como que você conversa com Deus? E aí você falou, pô, eu troco uma ideia como se fosse um brother. É isso. E isso me ajudou pra caramba. Porque eu falei, pô, às vezes eu tô no carro... Ah, você me ouviu falando isso e isso te ajudou. Que maneiro, cara. Que maneiro. Olha que legal. Aí eu falo, pô, aí eu começo a trocar uma ideia... Sabe por quê, mano? Porque a galera mistura muito religiosidade com Deus. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O seu Deus que te protege. O Deus, eu vejo ele muito mais como uma energia do que o senhor de barba branca. Ou a entidade. Ou o caralho. Cada um, não sei o que é qual. Você acredita. Mas é uma energia que eu ali... Eu boto a minha fé... Também acho. E a fé entra quando a gente transcende tudo que já deu pra ser feito aqui em terra. Ah, mano, já fiz tudo que dava pra fazer. Onde entra a fé? Agora. Tá ligado? E aí minha fé entra exatamente nisso. Eu tenho fé que essa coisa vai acontecer. Existe uma frase... Se você já acompanha o trampo que você falou que ouviu... E eu uso muito. É uma frase beneditina que diz... Ora et labora. Significa, na tradução, é... Ora e trabalha. Né? Então você faz o máximo que você puder. É, latim. Latim. Você faz o máximo que você puder aqui embaixo. E confia que Deus esteja fazendo o máximo que Ele puder lá em cima. E tudo isso muito alinhado. Entendeu? Eu tenho o trabalho... Eu trabalho como se Deus não existisse. E tenho fé como se eu não precisasse trabalhar. É basicamente isso. Entendeu? Tudo no limite. Faz sentido? Sim, sim, sim. Puta irada. É louco, né? É verdade. É verdade. Por isso que aí Deus entra numa explicação. De falar assim... Mano, você vai explicar a Deus? Deus ninguém explica a Deus. Deus não tem explicação. Só acredita. Eu jogo muito por universo também as coisas assim. Nossa, eu aprendi com um amigo meu, um mutante, há muito tempo atrás. Eu não jogo por universo o teu pensamento, as coisas. E até num lugar que tu estiver aberto. Eu morava em Palos Verdes, lá em Los Angeles. Na frente da minha casa, assim, perto, assim, na frente. Tinha um mar, assim, aberto. Aquele, sabe? Era um... Tá louco. Era muita fudeia. Eu ia lá quando eu... Puta, eu vou dar uma pensada lá e fazia do meu jeito. E dava certo. Mas, claro, fazia acontecer, né? Não só pensava no negócio e vai... Não. É que sonho que você sonha dormindo, o nome disso é delírio. Sonho que você sonha acordado, que é meta, foco, investimento, é outra parada. Sonho que você sonha no travesseiro, ah, sonhei. Isso não dá para estar delirando. Agora, ah, eu sonhei olhando para o oceano, jogando para Deus. Tá, mas dali eu já tirei, botei no papel as metas, o primeiro passo e o segundo passo. Aí é sonho. Aí é investimento, meta, foco. Essa é a parada. Legal. Ah, legal essa diferença mesmo, né? Porque a galera vai, eu sonhei com o meu negócio. Tá bom, irmão, mas se sonhar ali no travesseiro, é delírio. Todo mundo sonha. Quantos sonhos as pessoas têm todo dia? Quantas ideias boas nascem e morrem sem sair da cabeça para ir para o papel, entendeu? Então, é outra parada, né? Irada. Então, tu joga para o universo também assim? Como é que tu faz? Jogo para o universo para caralho, mas assim, eu tangibilizo muito, assim. Primeiro que, quando eu tenho uma ideia que eu sinto que é um insight que vai valer a pena mesmo, que eu acho que se eu aplicar talvez faça sentido, independente. Ou eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, uma conversa comigo mesmo, que eu mando áudio. Ah, eu estou fazendo isso agora, como é que você ia fazer? Duas da manhã, acordei, pum, caralho, pensei no que fazer. Comecei a fazer. Ó, mano, pensou nisso aqui, porque se acordar de seguinte, você esquece. E você não vai botar em prática. Então, eu mando áudio para mim mesmo, ou mando para minha secretária. Três, quatro da manhã, eu falo, amanhã era o que você acordar, você escuta, aí o bagulho é o seguinte. Eu botei ideias. É isso? Ideias. Botei sim ideias para eu lembrar, para eu lembrar. Porque se você não anota num bloco de nota, ou não manda um nota, vai esquecer, aí o esquecimento já era, mas uma ideia ótima. Esqueceu o capacete, perdeu o voço, esse negócio... Qual seria a tua desculpa? Então, se esqueceu alguma coisa... Ah, eu também bati a cabeça infinita, é morto, já caí de tudo que você imaginar, pô, já bati muito, mas não tem desculpa, não. Não, tem. Se tem uma parada, obviamente eu sei que você falou brincando da desculpa da cabeça, tem uma parada que é divisor de águas para todas as pessoas que eu conheço, que foram bem-sucedidas em tudo que se predispuseram a fazer. Autoresponsabilidade, mano. Todo mundo que eu conheço que é bem-sucedido, tanto financeiramente, como profissionalmente, como no relacionamento, o cara tem autorresponsabilidade, o que significa que, se der ruim, a culpa é minha. Sim, boa, 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 boa. E se der bom, a culpa é minha pra caralho também. Também. Porque a gente gosta muito de segurar o mérito no peito, mas quando a bomba vem, você fala, não, mas é porque... Não, porque é o caralho, é seu, mano. A culpa é sua. Deu merda porque você... Ah, mas quem foi foi o meu colaborador. Quem contratou ele? Você. Então a culpa é sua. Ah, mas deu merda porque a mesa... Quem comprou a mesa? Quem pagou... Eu não tinha visto isso. Sempre vai em você. Não, não, perfeito. Eu tô de acordo contigo porque aconteceu muitas coisas. Eu tô no Brasil há quase quatro anos e aconteceu muitas coisas. Nossa, eu nunca empreendi, comecei a empreender várias coisas erradas, acertei outras coisas, foi... Teve mais erros que acerto por enquanto. Sim, mas é normal. Normal. É. E mais eu convidei até o... Foi legal o episódio do Nando Garcia, um neurocientista dos nossos. Foi irado demais, foi muito legal. Se puder escutar, assim, o cara tem muita manha. Aqui com você? Aham. Saiu agora aqui na feira passada. E ele é um cara, assim, que eu achei muito legal porque ele foi falando as coisas, e eu falei, puta, mas tu sabe da minha história, como dizendo tempo? Ué, tu sabe o que aconteceu comigo? Ele, não, isso aí é uma coisa padrão. Isso é. Então eu queria falar sobre... É métrica de sucesso essa. Todo mundo que é ótimo foi bom, todo mundo que foi bom foi ruim, todo mundo que foi ruim teve que começar. Mano, ninguém nasce pronto. Se nasceu pronto, nasceu tarde. A métrica é essa. Eu começo, aí depois eu fico bom, do bom eu fico ótimo, e aí vai acontecendo, mano. É processo evolutivo, não adianta. Você fala, ah, vou pular degrau, vai fazer merda. Porque eu vejo que as pessoas, quando acontece um erro, sociedade, as pessoas sempre jogam pro outro, e eu tenho essa consciência que eu vou... Peraí, só um pouquinho. Eu também... Peraí, se aconteceu o que tu acabou de falar com isso, com esse cara, com o meu sócio, por que eu deixei acontecer? Ah, sim. Eu que dei a... Não precisa ir tão longe, mano. Quando você ganhava uma luta, você comemorava, não comemorava? Sim, tá louco. De quem era a culpa quem ganhou a luta ali? Minha, de todo mundo, tá louco. E quando você perdia, a culpa era da equipe? Falei, é que vocês não me treinaram direito, é que o cara treinou melhor. Não, a culpa é minha, mano. Eu errei. Mas nesse ponto ali, eu tava consciente ainda disso, mas como o negócio é muito novo na minha vida, então eu tinha essa consciência e eu sempre ia admitir. Não, não, e não tem problema de me desculpar. Puta, me desculpe, eu viajei. Errei, errei, errei. É claro, porra. É. E como é que é essa relação que tu tem com os teus sócios? Já errou muito também? Já errei muito, já quebrei muito, já investi muito mais dinheiro errado do que dinheiro certo, mas quando a coisa deu certo, foi porrada suficiente pra cobrir todos os meus erros e me dar margem pra errar mais um milhão de vezes, graças a Deus. Mas eu quebrei milhares de vezes, mano. Tipo, antes do meu primeiro negócio de acerto, foram sete vezes que eu quebrei. Olha só. Restaurante, loja de rodo. Estou no lucro ainda, estou no lucro. Esquece. Quebrei muito, muito, muito. Mas a gente sempre teve essa parada da autorresponsabilidade. Eu não quebrei porque o sócio que me roubou... Por que ele me roubou? Porque eu deixei ele me roubar. É isso, é isso que eu tô... A parada é sempre você trazer no peito, mano. Porque, assim, mais uma vez, as pessoas gostam do mérito. Tá, mas você tá com a consciência disso, mas não é todo mundo que pensa assim que nem a gente. Mas aí é o problema. Ah, foi, tudo sempre... Mas me responde qual o perfil de pessoa que pensa desse jeito, ao contrário. É. Não é o cara que pá, que estourou, que fez, que aconteceu, que mudou a vida de pessoas. Esse cara, o cara que não tem responsabilidade, principalmente autorresponsabilidade, ele já não faz muito sentido. A coisa não vai acontecer na velocidade, no volume que acontece com quem tem autorresponsabilidade. Porque é o que eu te falei, a galera gosta do bônus, mas na hora do ônus todo mundo tem que reparar. Ih, mas aí o cara que foi, ele que errou ainda. Não, não, meu irmão, eu contratei errado, eu não olhei, eu dei mole. Essa é a consciência muito legal de ter. É, ah, o cara, seu sócio te roubou, por isso que eu quebrei. Tá bom, é porque ele roubou, porque você não deu atenção o suficiente. Se você tivesse de olho, se você tivesse prestado atenção, se tivesse interessado mais pelo lugar onde ele comandava na empresa, você não tinha sido... E a culpa é sempre nossa. Sim, sim. A culpa é sempre nossa. Pensa assim que é a melhor coisa que tem. Se der certo, a culpa é minha, e se der errado, a culpa também é minha. Que loucura, que loucura.